A polícia de São Paulo pediu mais uma vez, é a terceira vez, a prisão do motorista do Porsche, investigado por aquele acidente em que ele, com excesso de velocidade, provocou a morte de um motorista de aplicativo. Sorayla Wante. A polícia técnico-científica utilizou drone, scanner 3D e também o chamado GNSS, um medidor de posicionamento geográfico para realizar a reprodução simulada. Nome científico para reconstituição do acidente com o Porsche do último dia 31 de março, aqui na avenida Salim Faramaluf, na zona leste da capital. Tudo para conseguir chegar o mais próximo da cena do acidente. O scanner 3D começou a ser usado em 2020 pela perícia criminal. O equipamento emite um feixe de laser invisível a olho nu e tem três câmeras que tiram fotos em 360 graus. Com as imagens colhidas aqui, será possível montar com detalhes o que aconteceu naquele dia, de forma virtual, mas bem próxima do real. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o trabalho vai resultar, então, na produção de uma animação, que vai mostrar onde estavam cada pessoa e elemento no momento da batida. E, a partir dessa animação, peritos poderão analisar a dinâmica do caso pelos mais diversos ângulos, ou seja, trabalhar com várias hipóteses. E ainda nesta quinta-feira, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito do caso do Porsche e pediu pela terceira vez a prisão do motorista do carro de luxo, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, indiciado por homicídio de dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente ocorrido em 31 de março. Questionada, a Secretaria de Segurança Pública confirmou a informação, disse que o 30º Distrito Policial, que fica no Tatuapé, concluiu as investigações do caso e relatou o inquérito policial à Justiça nesta quarta-feira, com o pedido de prisão preventiva do autor. O relatório do caso, então, foi entregue à Justiça, que agora deve analisar o pedido do 30º Distrito Policial para decidir se decreta ou não a prisão do motorista do Porsche. Nas outras duas vezes anteriores que a investigação pediu a prisão de Fernando, a Justiça negou.